O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, voltou a Kiev depois da visita histórica aos Estados Unidos. Zelensky divulgou um vídeo na manhã desta sexta-feira para anunciar que já estava trabalhando na residência oficial. A viagem aos Estados Unidos marcou a primeira que ele deixou à Ucrânia desde o início da invasão russa em fevereiro. Durante a visita, os americanos anunciaram a doação de um moderno sistema de defesa aéreo. Em Moscou, Vladimir Putin minimizou os possíveis impactos, afirmando que a Rússia tem armamentos mais modernos. Em seguida, disse que o objetivo dele é acabar com a guerra. Foi a primeira vez que Putin usou a palavra para descrever o conflito, que até então era classificado como Operação Militar Especial. Após a declaração, o político de São Petersburgo entrou na justiça contra o líder russo, afirmando que Putin violou a própria lei, que classifica como informação falsa qualquer referência à guerra na Ucrânia. Enquanto isso, no país vizinho, os russos deram início à demolição do Teatro de Mariupol. O local é o mesmo onde 600 pessoas, incluindo crianças, morreram enquanto tentavam se proteger dos bombardeios russos. Os ucranianos afirmam que a demolição serve para esconder possíveis crimes de guerra cometidos pelas tropas de Moscou. Os ucranianos afirmam que a demolição serve para esconder possíveis crimes de guerra cometidos pelas tropas de guerra cometidas 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 pelas pelas